Me deu uma vontade de comer algo, gente. Hoje eu saí muito apressadinha. Não tomei café, mas já tem um cafezinho aguardando por mim ali em cima. Na verdade, um caldinho, viu, Ed? Você quer que eu divida esse caldinho com você? Vamos tomar esse caldinho hoje? Tu topa? Muito bom! Olha, vamos sair do caldo e vamos para o quibe. Você já comeu um quibe recheado? Hum, gostoso! Imagina um quibe recheado com sardinha. Já ouviu falar? É uma receita prática e super nutritiva. Que nós vamos conhecer agora. Se você não conhece, se liga! A Ana era muito apegada com a mãe. Desde pequena. Adorava ver a mãe cozinhando e inventar novas receitas. Tomou gosto pela cozinha, mesmo se formando em Direito e Engenharia de Agronomia. Porque minha mãe sempre foi uma boa cozinheira, né? E muitas das minhas receitas, eu adaptei das receitas delas, né? E fui procurando novas coisas, né? No caso, eu faço a comida mesmo, no caso, que nós vamos apresentar hoje. Esse quibe recheado com sardinha é um quibe de abóbora recheado com sardinha, né? Essa receita eu adaptei de outras receitas. Porque você sabe que o quibe, ele é uma comida bastante variada. Você pode fazer o quibe de carne, o quibe de atum. Quer dizer, fica da criatividade da pessoa. Então, como nós aqui em Mordestino, especialmente aqui em Ciauí, nós temos abóbora, que é um produto nutritivo muito bom, né? Previne várias doenças, né? Em 2016, viu sua principal inspiração não resistir. Após a morte da mãe, buscou algo para ocupar o tempo que dedicava aos cuidados com a matriarca. Foi aí que decidiu que a cozinha seria não apenas sua terapia, mas também um mecanismo para complementar a renda. Uma coisa que ia me fazer, eu preencher meu tempo, né? Só que aí, à medida que as pessoas iam vendo que eu costava, né? Os bolos, porque inicialmente eu comecei só com bolos e pães. Porque o meu carro chefe mesmo era os pães, que eu sou apaixonada por fazer pães, né? Aí, inclusive, eu passei três anos fazendo os bolos dos aniversariantes daquele curso Concentra, né? E isso aí me estimulou muito, porque era todo mês, foram três anos. E aí, nesse período, eu estava mais concentrada nos pães e nos bolos. Aí, depois, eu fui partir para outras comidas, porque eu sempre fui admiradora da nossa comida tradicional. Maria Isabel, vai um dos dois, né? Essas comidas, carne de sol, creme de carne de sol de macaxeira, que se você vê lá no meu Instagram, eu já fiz um muito bom também, e bem diferente, né? E uma comida deliciosa, né? A dona Ana produz diversas receitas, pães, bolos, salgados, mas um dos carro-chefes, que é uma criação dela, é o quibe de abóbora recheado com sardinha, que ela vai ensinar para a gente todo o passo a passo e a receita, para que você também possa fazer de casa. Para a receita, vamos precisar de uma lata de sardinha, duas xícaras de abóbora cozida e amassada, duas xícaras de trigo de quibe hidratado, cebola, pimentão, tomate, queijo fatiado, e duas colheres de sopa de azeite. Agora, vamos ao preparo. Em uma tigela untada com azeite, misture todos os ingredientes, exceto o queijo. Depois da massa colocada na forma, coloque o pimentão, o tomate e o queijo coalho. Depois, despeje um pouco de azeite por toda a massa. Leve para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 20 minutos. Prontinho! Agora é só cortar, servir e comer. A Ana ressalta os benefícios da receita. Esse aqui mesmo, que é o quibe de abóbora recheada com sardinha, eu adaptei essa receita. Eu vi uma receita e adaptei aqui com os produtos da nossa região aqui, que é a abóbora, né? E ele é recheado por... Eu faço uma camada, entre a camada inferior e a superior, eu boto o queijo coalho. E esse queijo é um queijo natural, produzido aqui numa fazenda aqui próximo, daqui de Terezinha. O quibe de abóbora com sardinha é apenas uma das delícias produzidas pela Ana. Mas são várias as receitas que ela produz e comercializa sob encomenda. E aí E aí E aí